A Michelle arrebenta, é uma das nossas trainers mais antigas aqui, nós não temos profissionais que não são coach, ela é uma coach profissional, então ela fala com vocês com propriedade da nossa teoria, ela vai perceber isso, a alma, ótimo, o que mais? Uma coisa que eu achei muito interessante, eu estava pesquisando há um tempo para fazer coach, e aí eu vi diversas escolas, eu tinha muito medo de ir em uma escola que fosse muito... Grava aqui, grava aqui, grava aqui, grava aqui, grava aqui, grava aqui, grava o que ela está falando aqui. Eu fiquei com muito medo. Não, repete tudo de novo. Eu tinha muito medo de ir para uma escola que não fosse verdadeira, que fosse falar o que todo mundo fala, que coach é mágica, que ele vai fazer, enfim, muitas coisas na sua vida, e eu tinha muito medo. Eu sou psicóloga, eu atendo na clínica e eu fiquei, meu Deus, é um investimento para a vida, não é só financeiro, e eu realmente preciso ser assertiva, tanto que a Nayara já falou comigo, acho que ela não me aguentava mais. E ela, não, Júzia, vem aqui, eu falei... Aí eu ficava fazendo vários questionamentos, questionamentos, enfim. E aí eu vi no primeiro dia... O que fez você decidir? Olha, eu tive amigas que fizeram aqui, e aí elas me falaram, mas eu já tinha fechado. Então a Nayara me convenceu. E aí depois eu falei com uma amiga, ela falou que realmente foi muito bom, eu fiquei mais tranquila. E aí ontem, quando eu cheguei, eu vi as pessoas todas felizes, alegres, nos recepcionando, mas eu fiquei um pouco assim, ai, será que eles não estão inventando? Tá sendo muito... Ai! Eu compreço que eu fiquei assim. Falei, meu Deus. Aí eu cheguei, a música e tal, e aí eu tava bem dura, eu fiquei batendo a palma assim, ó. É, 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 é. Aí eu vou fazer isso, porque senão o povo vai falar lá, chata, né? Mas eu não tava ainda. É, confortável. E aí depois, quando foi passando um pouquinho da manhã, eu comecei a me entregar e eu vi que era totalmente diferente. Aqui é sério. É muito sério. Tô muito feliz. Aqui é muito sério. Muito sério. É, pra vocês terem um pouco mais de tranquilidade, acho que agora vocês já estão tendo, né, depois do primeiro dia. Essa organização é uma organização realmente séria. E o que comprova isso pode ser várias coisas. Não só o nosso prédio, não só porque a gente é referência mundial de coaching, não só porque a gente é a maior organização de coaching do mundo. Isso aí todo mundo pode falar e pode dizer, né? Mas o que comprova realmente que a gente é bem diferente de muitas organizações no mundo é porque nós trabalhamos com o que existe de ponta do coaching. O que é isso? É o Evidence-Based Coaching. É o coaching que busca comprovar os resultados da sua metodologia, de forma científica. Isso, se tiver três ou quatro organizações de coaching no mundo que faça isso, é muito. Quem faz isso? Harvard, Universidade de Pennsylvania, Columbia University. São instituições de ensino que buscam, porque é caro comprovar que alguma coisa funciona. Nós temos doutores, nós temos mestres e o fruto disso tudo é a nossa revista científica. Nós temos uma revista científica que mostra os resultados dos nossos alunos e esses resultados são condensados anualmente e os melhores são encaminhados para Harvard. Ou seja, todos os anos nós temos uma pessoa, duas, às vezes três pessoas que são escolhidas por Harvard. Até agora, todos os anos nós fomos escolhidos pelos nossos cases e que nós colocamos no painel os nossos cases de sucesso com comprovação científica. Muitas vezes falar de comprovação científica as pessoas não entendem, mas precisa ter um método para comprovar. Quando você toma uma aspirina, é comprovado cientificamente que ela faz alguma coisa correta. Tudo bem? Então, a comprovação científica é o que está mais valendo hoje do que aonde você fez a instituição, o número de certificados que você tem, os órgãos de gerenciamento que você possui, porque o mundo do coach percebeu o seguinte, não adianta nada disso se você não possui um método que realmente ele produz resultado. Então, a gente está alicerçado por um método que a gente comprova que oferece resultado. Você pode ter certeza, você está no primeiro dia, você pode ter certeza que daqui a mais três dias você vai estar voando. Você tem certeza. Eu também fui pesquisar as empresas e são três que eu falei onde é que eu vou fazer. E aí eu fui ver onde é que os cofundadores, os fundadores tinham se formado, que eu queria saber qual era a história deles. E aí eu falei, poxa, até pessoas que eu sigo, que eu gosto, se formaram na SBC. Então, eu quero estar onde os melhores estão. Então, assim... Eu diria que 99% se formaram na SBC. Dos três que eu procurei, são empresas boas. Eu falei, poxa, eu posso aprender com eles, mas eu quero aprender onde eles aprenderam. Então, acho que foi um ponto final. Somos há 17, 18 anos no mercado. Eu acho que uma experiência que eu tive foi de observar... Eu tenho vários amigos coaches. E observando eles, acho que 99,9% das pessoas que eu sei que se formaram aqui, hoje eu atuo com o coaching. E o que vários amigos meus me falaram é, vai na sociedade, prepara na cabeça, eles vão te ensinar a fazer aqui. E em outros lugares, não. Você acaba fazendo um curso que você não sai tão preparado quanto. Os momentos dos cursos são até bons de ser vividos, são legais, passam competências, passam estratégias de motivação. É legal de ser feito, né? Mas não te dá a base para você ser coach. Porque ela não te dá o modelo, não te dá o processo, não te dá o método. Por isso que dá a importância do evidence-based coach que eu acabei de falar. E é por isso que a gente tem a faca na cabeça. E o mais importante disso tudo, por exemplo, esse método que vocês estão tendo, que é o Personal Professional Coaching, ele não surgiu da nossa criação, da minha e da Flora. Nós chegamos e falamos o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um treinamento de coaching? Não. Nós ficamos de seis a sete anos atuando como coaches. Nós sabemos na pele o que funcionava, o que não funcionava. Se eu coloco essa sessão aqui, não dá certo. Se eu coloco essa aqui, não funciona. Atrapalha mais o cliente. E nós, durante sete anos atendendo clientes com essa sessão, aí chegou um ponto que nós criamos a receita do bolo. Eu falei assim, toda vez que nós seguimos estas sessões, desta forma, sem se dar resultado. Aí a gente começou a ter muito cliente. Aí nós falamos, pô, por que não começar a ensinar pessoas e essas pessoas vêm trabalhar conosco? E é por isso que surgiu o nome Sociedade Brasileira de Coaching. Porque quando a gente criou, a gente não pensava em ter uma instituição para ganhar dinheiro. Mas uma sociedade que todos pudessem estar juntos com o nosso propósito, que é a nossa missão dentro da sociedade. Que é tornar o mundo melhor através do desenvolvimento de competências das pessoas. Então, é por isso que quando vocês vêm para cá, a gente chama que vocês estão vindo para uma grande família, com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. Que eu sei que cada um de vocês aqui quer tornar o mundo de vocês melhor e o mundo das pessoas melhores. É por isso que vocês estão aqui e é por isso que a gente só tem pessoas especiais que vêm para este treinamento. E as pessoas que estão aqui, elas vêm com o mesmo propósito. Sim. Eu tenho uma dúvida. Ontem nós falamos sobre Ayrton Senna, sobre algumas pessoas. O que essas pessoas diriam para a gente em determinada situação? Então, como você já teve, eu acredito que você sonhou com esse momento que você teve hoje. Gostaria que se você pudesse compartilhar um pouquinho da sua história. Qual foi o seu ponto de partida? Qual foi o seu besão que foi realizado? Como? Nossa, essa aí eu vou chorar. Essa aí eu vou chorar. Pode falar. Eu sou extremamente emotivo. Pode falar. Tudo não. Depois que a gente tira a foto aqui também. Eu sou extremamente emotivo. Eu faço as coisas com bastante intensidade. Eu acho que estou começando a dar queimejando. Eu tive uma vida muito dura. Minha mãe era empregada doméstica. Eu vivia na periferia do estado de São Paulo. Meus amigos eram todos drogados. Mas aí eu tive um site. Um site. Eu peguei um livro. Que eu outro dia estava procurando. Eu não achei. Mas eu vou comprar em algum certo. Deve ter aí. Que é. Fez como vencedor. E esse livro ele me falou duas coisas importantes. Que eu segui para a minha vida como um todo. Ele falou o seguinte. Faça duas coisas se você quiser mudar a sua vida completamente. Estude o que pessoas de sucesso fazem. E repita o que elas fazem. E estude pessoas de fracasso. E não faça o que elas fazem. E a partir desse livro eu comecei a estudar. Um monte. Uma série de coisas sobre pessoas bem sucedidas. Ouvi audiobooks. Isso eu estou falando há 27 anos atrás. Tá gente. 20, quase 30 anos atrás. A gente não tinha internet. Para conseguir um audiobook era muito difícil. Para conseguir um livro internacional era muito difícil. Mas eu me esforçava e conseguia. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí eu comecei a entender. Que o sucesso ele é previsível. Faça coisas que pessoas de sucesso fazem. Que você vai ter sucesso. Não faça coisas que pessoas de fracasso fazem. O teu sucesso é previsível. E nisso tudo eu comecei a descobrir. Que existem algumas qualidades em pessoas. Que são bem sucedidas. Eu comecei a entender nessa regra do jogo. Nesses passos. Nessas estruturas. Que existem algumas qualidades. Eu poderia mencionar 10. Talvez um pouco mais. Talvez um pouco menos. Mas se eles quiserem. Eu compartilho três com vocês. Pode ser? Sim. Uma das qualidades encontradas. Em todas as pessoas de sucesso. E vindo na sua resposta. Pessoas de sucesso. Elas possuem. Uma clareza. No que elas querem. Quando você tem clareza. No que você quer. Isso te permite várias coisas. Por consequência. Primeiro. Ela te traz uma visão. E a sua clareza de futuro. Ela te traz uma motivação. Pessoas que não estão motivadas na vida. É porque elas não têm sonhos. Elas não têm metas de 5. 10, 15, 20 anos. E não importa qual seja a idade. Todos nós. Poderíamos ter sonhos. A minha mãe tem 90 anos. E ela tem sonhos ainda. E pelo jeito. Os sonhos dela. Ela precisa viver mais 100 anos. E ela mora sozinha. Infeliz. Não dá trabalho para ninguém. Porque ela é uma pessoa motivada na natureza. Porque ela possui. Sonhos. Mas a clareza. Ela não só te traz sonhos. Não só te traz motivação. Ela te permite. Algumas coisas importantes. Quando você tem clareza. Sobre o que você quer. Você se torna uma pessoa. Mais decisiva. Pessoas bem sucedidas. São decisivas. Elas não ficam pensando. Ah, faço esse curso. Não faço esse curso. Ah, vou ali. Não vou. Pessoas que têm dificuldade. Para tomar a decisão. É porque não tem clareza. O que ela quer. E você pode perceber que tem pessoas que demoram 15 minutos para escolher um lanche no McDonald's. Porque ela não tem clareza o que ela quer. Ela não sabe se ela quer comer frango. Se ela quer comer carne. Se ela quer comer peixe. Se ela está de dieta. Se não está. Ela fica confusa. Pessoas que não têm clareza. Elas possuem uma deficiência de tomada de decisão. E lembre-se. Pessoas bem sucedidas tomam decisões rápidas. E decisões rápidas são importantes. Por quê? Porque nem todas as suas decisões serão corretas. Mas é aí que está a graça do jogo. A graça do jogo não é acertar nas suas decisões. É aprender com os seus erros. Quanto mais você aprende, mais qualificado você fica, mais seguro você se torna. E aí entra uma outra coisa importante da clareza que é a auto-eficácia. A auto-eficácia significa você acreditar que você pode atingir algum tipo de resultado. E isso é um círculo vicioso. Quanto mais... Porque ninguém nasce com auto-eficácia acreditando que você pode fazer tudo. Mas por que algumas pessoas conseguem se destacar? Por que algumas pessoas conseguem fazer o que elas querem? Porque elas são auto-eficazes. Elas possuem uma crença dentro delas que elas podem realizar qualquer coisa que elas quiserem. Por quê? Porque quanto mais elas fazem, mais elas erram, mais elas aprendem, mais elas fazem, mais elas conquistam. É um círculo vicioso de auto-eficácia. E ela fala o seguinte. Não importa o que aconteça, eu sei que eu vou chegar lá. E isso aconteceu na minha vida. Eu passei por muitas dificuldades, eu passei fome e sempre conquistando coisas, sempre conquistando coisas, sempre fazendo coisas. Para chegar na sociedade brasileira de coaching, antes de chegar aqui, eu era um auto-executivo de uma multinacional, eu ganhava bem, eu já era milionário antes de ter a sociedade brasileira de coaching. Eu não precisava ter isso. E eu perdi tudo, tudo que eu construí em 25 anos de carreira, em nome dessa palavra chamada sociedade brasileira de coaching. Em três anos eu quebrei, eu perdi tudo. Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que era a sociedade brasileira de coaching. Não sabiam o que era coaching. Isso é muito simples você ver. Entra no Google, tem o Google Analytics, vê quanto era o número de pesquisas sobre a palavra coaching há 17 anos atrás. Zero. Eu criei esse mercado. Só que para vender chinelo para índio é difícil. Porque chinelo, índio nunca viu chinelo. E ele não sabe para que serve aquela porcaria. Então foi catequização, investindo, e eu perdi tudo. Até que um momento eu consegui vencer. E isso, cada vitória, pequena vitória, mostra para mim que eu sou auto-eficaz, que eu tenho a capacidade de fazer qualquer coisa na minha vida. Não só profissionalmente, mas nos meus relacionamentos, nas minhas dificuldades de saúde, nas minhas dificuldades financeiras, nas minhas dificuldades com os meus amigos. Em qualquer coisa da minha vida, a partir do momento que eu tenho clareza, eu sei que eu tenho auto-eficácia para chegar onde eu quero chegar. Está indo bem até agora? Faz sentido isso para vocês? Quando você tem clareza, clareza ela determina muitas coisas. E eu quero ser breve com vocês. Gostaria de ficar aqui por muito tempo. E eu vou fazer mais isso. Não vir no treinamento, mas chamar vocês para falarem comigo. Eu vou fazer mais webinars com você. Que é sair um pouco do treinamento. Porque o que eu estou falando agora, nem a Richelle nunca tinha ouvido eu falar. Certo, Richelle? Nunca, tá? E uma coisa que faz a clareza também é... E quanto tempo você já está com a gente? Onze anos. Onze anos, né? Ela nunca ouviu falar isso. E aí, a terceira coisa que faz quando você tem clareza, você começa a focar em resultado e não em tarefa. E isso é o que faz uma pessoa se tornar vencedora. Porque muitas pessoas, elas focam na tarefa e elas fazem tarefas erradas ou tarefas que demoram muito tempo, tarefas que não levam a nenhum lugar. E elas, todos os anos, continuam com as situações das suas vidas como elas estão. Agora, quando você tem clareza onde você quer chegar, não importa em qual área que seja, pode ser pessoal, profissional, nos relacionamentos, amoroso, social, físico, mental, não importa qual seja. Quando você vai fazer alguma coisa, você está fazendo alguma coisa focada no resultado. E isso é o mais importante. Grandes conquistas é reflexo de pequenos resultados, mas constantes resultados. E a maioria das pessoas não consegue ter conquistas nas suas vidas porque simplesmente focam em tarefas. Elas vão trabalhar todos os dias, elas fazem as suas tarefas, elas chegam em casa e fazem as suas tarefas, elas cumprimentam o seu marido, elas beijam o seu marido em tarefas, elas estão fazendo tarefas sem saber o que aquelas tarefas estão produzindo de resultados. Isso permite a clareza. Vocês querem saber mais algumas qualidades? Sim ou não? Sim. Nosso tema de inspiração. Uma outra qualidade de pessoas bem-sucedidas e que eu comecei a descobrir que existe é o desenvolvimento de competências. Usualmente, as pessoas se perguntam umas às outras, quanto você ganha? Quanto você ganha por mês? Quanto você ganha por hora? Quanto você ganha por ano? As pessoas me perguntam, Ah, Vila, lá, quanto um coach ganha? A pergunta está errada. A pergunta correta é, quanto você vale? Quanto você vale por hora? Quanto você vale por mês? Quanto você vale por ano? E isso tem a ver com competências. E isso nos mostra que você, que todos nós, não importa qual seja o seu salário, você pode dobrar as suas receitas a qualquer momento, na hora que você quiser. Você pode multiplicar por 10 o quanto você ganha hoje. Você pode multiplicar por 20 o quanto você ganha hoje. Você pode multiplicar por 100 o quanto você ganha hoje. A partir do momento que você tiver competências necessárias para adicionar valor a alguém para a sociedade. Então, se você quiser ser um grande coach, você tem que ter as competências essenciais dos melhores coaches. E isso não envolve só apenas a parte profissional. Envolve a parte de todas as áreas da nossa vida. Relacionamento, por exemplo. As pessoas passam por dificuldades nos seus relacionamentos porque elas não buscam competências de excelência para terem os seus bons relacionamentos. Todas as dificuldades que você passa na sua vida, ela é reflexo da sua incompetência. Quanto mais competências você tem, menos problemas iguais. Porque a vida é uma crescente. Você sempre vai ter dificuldade. E as suas dificuldades mostram as competências que você precisa ter. E aí vem um detalhe que é muito importante, que eu descobri muito cedo. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Dentro das áreas, por exemplo, de vendas, 20% dos vendedores recebem 80% de todas as bonificações. Nas áreas corporativas, 20% das pessoas recebem 80% de todo o salário. Isso significa dizer que essas pessoas são 80 vezes melhores do que as outras? 100 vezes melhores do que as outras? 10 vezes melhores do que as outras? Não! E aí vem um conceito que é chamado da lei da vantagem competitiva. Você não precisa ser 2, 3, 4, 10 vezes melhor do que ninguém. Você precisa ser 3%, 4%, 5% melhor do que alguma pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas estão num patamar comum. Quando você começa a ter competências e se diferenciar, as oportunidades surgem para você. Não é o contrário. As pessoas querem ter oportunidades fazendo as mesmas coisas que elas têm. Ah, eu quero me tornar supervisor, eu quero me tornar gerente, eu quero me tornar um diretor, um CEO. E elas fazem as mesmas coisas. Não é assim que funciona a regra do jogo. Não funciona a regra do jogo na empresa, sim. Não funciona na vida, sim. Um fazendeiro, ele sabe do que eu estou dizendo. Para que ele possa colher, ele tem que plantar. E as pessoas, infelizmente, não querem pagar o preço para se tornarem bem-sucedidas. Por quê? Por isso que existe um trabalho duro para que você busque se desenvolver. É necessário ler livros, estudar, transformar o seu carro numa grande universidade. Foi isso que eu fiz na minha vida. O Brian Três está chegando aqui. Todas as coisas... Você falou? Pessoal, quem puder vá. Foi o meu mentor. Há 27 anos atrás, eu fiz um treinamento com ele, que é exatamente isso que era a ideia que eu ia falar. Ele falou o seguinte, você quer alguma coisa na sua vida, estude. Ela falou do Brian? Se você quiser fazer alguma coisa diferente na sua vida, estude. Algumas dicas. Faça treinamento. Por mais caro que seja treinamento, a recompensa é muito grande. Leia 10 páginas de um livro todos os dias. No final de um ano, você leu em torno de 35 a 50 livros. Imagine o seu diferencial perto de outras pessoas. Transforme o seu carro numa grande universidade. Cumpre CDs, audiobooks. Ouça. É assim que você vai abrir as portas para a sua vida. Todos nós temos oportunidades. Não importa qual seja a sua classe social, a sua classe financeira, de onde você veio, o seu destino não pode ser definido pelo seu passado. Todos nós temos condições de mudar drasticamente a nossa vida. Mas é necessário a busca. É necessário um esforço constante. Quando você faz isso, as oportunidades surgem naturalmente. Quer mais uma qualidade? Está valendo a pena, senhor? Uma terceira qualidade, para fechar mesmo, porque eu falei que eu tinha 15 minutos, eu já estou passando do tempo, é o comprometimento. Essa, para mim, é uma das palavras mais importantes que existe para um indivíduo. Ela é se comprometer em ser nada menos do que ele nasceu para ser. E isso, para mim, é a definição de sucesso. Todos nós, sem exceção, nascemos para ser a estrela principal e não coadjuvante das nossas vidas. por alguma razão, nós vamos crescendo e nós vamos esquecendo que nós somos seres únicos. Ninguém no planeta tem a nossa digital, tem a nossa face, ninguém é igual a nós. E isso deve ter algum sentido. você nasceu para ser alguma coisa e, por alguma razão, nós começamos a viver a vida numa busca de sobrevivência. Nós podemos ser mais do que sobreviver. Nós podemos viver a nossa vida. E isso requer um comprometimento com você mesmo e esse comprometimento significa uma única coisa. Fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito e não utilizar justificativas por não estar obtendo o resultado que você não está obtendo. Se você não está obtendo os resultados na sua família que você deseja, a culpa não é de ninguém, é sua, porque você não está comprometido em utilizar as duas questões que eu falei anteriores. Se você não está obtendo os resultados financeiros que você desejaria ter na sua vida, é porque você não está comprometido a fazer as duas coisas anteriores que eu falei. Agora, uma pessoa que ela é comprometida com a sua vida e ela entende uma coisa essencial, que é o erro onde a maioria das pessoas cometem, que é o seguinte, elas superestimam o que elas podem conquistar em seis meses, mas elas subestimam o que elas podem conquistar em seis anos. Em seis anos, você pode ter a vida que você quiser, o dinheiro que você quiser, o relacionamento que você quiser, porque você entende que tudo é uma construção, tudo é um desenvolvimento e tudo leva um certo tempo. Obrigado. Ok, valeu a pena? Muito. O que vocês extraíram aí do que eu acabei de falar? Tem que fazer um sempre no rap-up, o que faz o rap-up? Eu quero dizer que valeu cada quilômetro dos 1.200 que eu viajei para estar aqui, para fazer esse... 1.200 quilômetros? É, o celular que vem com vontade. Bem, deixa eu falar uma coisa. Dá o microfone aqui, por favor. Quero dizer que a sociedade brasileira de coach acabou com a minha carreira dentro do banco. Estou eu, um certo dia, minha história é um pouco parecida com a sua. Fiquei paraplégico aos 18 anos de idade, sofri um assalto. namorava uma menina que tinha um poder aquisitivo bem maior do que o meu. O pai dela fez o que terminasse nos nossos relacionamentos. Esse cara nunca mais vai ser ninguém. Estava no segundo grau, parei de estudar, tive cinco anos de depressão. E depois eu... Vou chorar igual você. E depois eu voltei a estudar. Fui... Me graduei com bolsa de 50%, depois com bolsa de 100%. Fiz uma pós-graduação em psicologia e consegui entrar no Itaú. Estou eu no Itaú muito bem e fui puxado de Itaú para o Santander para ganhar 50% a mais do que eu ganhava. E cheguei lá, um certo dia vem um camarada fazer um treinamento para a gente lá. E esse cara começa a falar o que ele era. E ele começou a falar que ele era coach. Falou que estava numa carreira bancária, que decidiu ter um período sabático e foi estudar e se formou na Sociedade Brasileira de Coach. E isso acabou com a minha vida bancária. Porque depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Ano passado eu fiquei doente, melhorei, fiz uma cirurgia e falei, não, eu preciso ser demitido. Preciso ser demitido. E comecei a me viciar em coach. Comecei a ler, comecei a comprar livros, comecei a fazer um monte de coisa. E hoje eu consigo entender, eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas do porquê nós estamos aqui. Ontem eu coloquei até no meu rascunho que nós somos aceleradores e facilitadores de sonhos. E eu vejo que você se proporcionou por Deus para ser um facilitador de sonho para todos nós, para que nós pudéssemos nos tornar a ser facilitadores de sonho para outras pessoas. Se tem uma palavra que pode resumir talvez o que eu esteja aqui é muito obrigado por Deus permitir você passar por tudo isso e se transformar nessa pessoa e transformar as nossas vidas para que nós possamos continuar transformando a vida de outras pessoas. Muito obrigado. bom dia a gente chama Enéas sou da Bahia sou do que é do interior da Bahia e ontem ao sentar aqui apareceu um pássaro ele pousou aqui um pássaro lá conhecido na Bahia como um bentivim o papo amarelo e aí ele quando o Michel começou estava observando ele ficou né voando aqui e olhando para ele aí me deu uma sensação aí ele foi embora e ele deixou uma sensação do que seria culto acredito que ele vai voltar no domingo ok mas então mas então Angrela isso é essa concretização de um sonho meu eu estou aqui com meu colega Genival nós viemos de uma base do Sebrae eu sou consultor e instrutor do Sebrae lá na Bahia e assim me aguçava conhecer culto né a metodologia é diferente é perceber isso mas que extrai extrai para a gente um desejo maior um voo maior que esse pássaro sobrepõe sobre a gente ele mostrou isso ele ele falou ó você está aqui eu vou voar você vai continuar voando comigo mas muito legal no prazeroso conhecê-lo acho que a oportunidade de estarmos aqui a gente tem que aproveitar muito esse momento Michelle falou ó só quatro dias mais quatro dias que realmente é prazeroso estamos no primeiro obrigado pela oportunidade Sociedade de Coach é uma referência eu procurei também essa informação através de um colega que fez e assim estou muito gratificado espero que a gente possa tirar muito aproveito até o final do treinamento que bom eu preciso deixar vocês tem muito vocês percebem que o treinamento termina até um pouco mais tarde tem muito conteúdo e as pessoas ficam impressionantes ficam até oito nove horas e saem daqui enriquecidas vocês sentem a diferença de vocês de ontem pra hoje já como pessoas assim ou não total não é cada dia a gente vai crescendo e vai mudando a Michelle falou pra eu falar um pouco do Brian Tracy o Brian Tracy eu não estaria aqui se não fosse pelo Brian Tracy quase 30 anos atrás eu fui fazer um treinamento com ele eu peguei tudo que eu tinha de dinheiro paguei um avião fui pra lá dormi enfim aí eu fiz um treinamento com ele e eu sentei na mesa e ele falou do poder das metas e eu era muito cético a isso muito por aquilo que parece não era pra eu estar aqui tá pessoal eu não acreditava nada em meta não acreditava nesse negócio de conceitos pra ser bem sucedido eu acreditava em trabalho e com 20 anos 22 anos eu já era executivo de uma multinacional eu trabalhava na área de TI quando ninguém sabia o que era tecnologia da informação eu não tinha feito nenhum curso eu fui autodidata e já ganhava bem e esse cara fez eu começar a entender o poder das metas e entender uma série de coisas Brian Tracy é a sumidade no mundo do coaching é a sumidade no mundo da liderança e vendas esse cara tem mais de 55 anos de trabalho ele é considerado um dos 25 mais consultados gurus dos Estados Unidos pelas empresas que estão relacionadas das 500 maiores da revista Fortune ele possui mais de 78 livros escritos ele já deu treinamento pra 5 milhões de pessoas e é um é um cara que infelizmente está envelhecendo que não perdeu o poder de estar no palco dois, três anos atrás ele teve câncer superou do câncer depois ele teve que e não parou de trabalhar não parou de trabalhar depois ele teve que colocar teve um problema na coluna agora ele anda com 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 platina então ele anda meio durinho e assim eu tenho uma pena porque um cérebro desse deveria ser congelado ou transplantado pra alguém e é uma oportunidade única se vocês tiverem a oportunidade de irem pra lá conhecer esse cara você vai ser tocado na alma como eu fui pode ter certeza e há 27 anos atrás ele falou sonha grande eu falei o seguinte eu vou ser sócio desse cara o meu sonho demorou 25 anos 23 anos pra ser realizado e hoje eu sou sócio do Brian Tracy tá bom? muito bem aplausos 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 aplausos